De novo, Jesus provocando a ira dos judeus. Em primeiro lugar, quem que dá a vida eterna? Quem que pode dar a vida eterna? Só Deus. Mas ele diz assim, eu e o Pai somos um. Aqui, de novo, a gente precisa entender o que está acontecendo, porque esse um, eu acho que nós não temos o correspondente em português, ele está no sentido neutro. Me ajudem aí os professores de português. Ele não é masculino ou feminino, ele está no sentido neutro. E quando colocado dessa forma no grego original, ele significa uma essência ou natureza da mesma pessoa com que você está falando. Então, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele está dizendo, eu e o Pai temos a mesma essência, a mesma natureza. Fora o fato dele já ter dito que eu lhes dou a vida eterna. Quem é esse camarada aí, quem é esse cidadão para dar a vida eterna para mim? Só Deus pode fazer isso. E aí, de novo, os judeus pegaram em pedra para matar Jesus. Marcos, capítulo 14, versículos 53 a 64. Eu vou ler. Marcos 14, versículo 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas, e Pedro seguiram de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Vejam vocês, nós estamos aqui diante de um tribunal e eles estão querendo pegar Jesus em alguma falha. E, para isso, eles pediam para as pessoas testemunhar falsamente contra Jesus. Mas esse testemunho falso era muito fraco. E aí isso se quebrava facilmente. Levantando-se, alguns testificavam falsamente, dizendo, nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e em três dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Bom, aí o sumo sacerdote ficou numa situação complicada e ele perguntou para Jesus assim, nada respondes ao que estes depõem contra ti? Aí, Jesus, por que você não se defende? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Aí, Jesus estava sob juramento diante de um tribunal. Ele não podia mentir. Jesus respondeu, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Aí a coisa pegou. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvisteis a blasfêmia, que vos parece? E todos os julgaram réu de morte. Se nós fizermos uma análise aqui das afirmações de Jesus nesse texto, nós vemos que o sumo sacerdote perguntou e Jesus confirmou que ele era o Filho do bendito Deus, aquele que estaria sentado à destra do poder e o Filho do Homem. O Filho do Homem que desceria nas nuvens do céu. E a questão do Filho do Homem dá mais divindade ainda para Jesus. Porque está dizendo aqui que ele vai descer nas nuvens do céu. E o Senhor Jesus está usando uma passagem lá de Daniel 7. Vamos ler Daniel 7, 13 e 14? É uma visão de Daniel. Quem achou pode ler para mim, por favor. Daniel 7, 13 e 14. O Senhor Jesus está usando uma passagem lá de Daniel 7. Então, vejam bem que quando Jesus diz lá para aquele tribunal quem ele é, estas três afirmações, cada uma delas é distintamente messiânica. está mostrando que ele é o Cristo prometido durante todo o Antigo Testamento pelos profetas. E o efeito destas três combinações aqui tinha um significado muito grande para o judeu, para o israelita. E aquele corpo de sacerdotes, eles perceberam o que Jesus estava falando. Eles sabiam exatamente o que o Senhor Jesus estava dizendo ali. Tanto é que eles disseram, ó, e agora? Não tem mais necessidade de testemunha. Pode deixar as testemunhas para lá. Ele mesmo confessou. Nós ouvimos o que ele falou. E esse não foi um julgamento comum, pessoal, porque tem um advogado aqui, o Irving Linton, ele diz assim, singular entre os processos criminais é este, em que se acha em jogo não as ações do acusado, mas sim sua identidade. O próprio Pilatos tinha dito, não vejo mal algum. Jesus não tinha feito nada errado. A acusação, continuando, esse advogado diz assim, a acusação criminal formulada contra Cristo, a confissão e o testemunho, ou, antes, o ato presenciado pelo tribunal, com base no qual ele foi condenado, o interrogatório levado a efeito pelo governador romano e a inscrição e a proclamação feitas na cruz por ocasião da execução, tudo está relacionado apenas com a questão da identidade e dignidade de Cristo. O juiz Gaynor, que é um jurista de Nova York, em seu comentário acerca do julgamento de Cristo, ele diz assim, está claro, pelas narrativas dos evangelhos, que o suposto crime pelo qual Jesus foi julgado e condenado foi blasfêmia. Ele estivera alegando possuir poder sobrenatural, o que, em um ser humano, era blasfêmia. Então, na maioria dos casos, as pessoas são julgadas por atos que praticam, pelos atos criminosos que praticam, mas não foi esse o caso de Jesus. Jesus foi julgado por causa do que ele era e por causa do que ele disse ser. Isso nos traz a seguinte questão. quando você vai apresentar Jesus para alguém, quando você vai perguntar sobre Jesus para alguma pessoa que ainda não conhece quem é Jesus realmente, essa pessoa normalmente vai dizer, não, Jesus era um homem bom, Jesus era um profeta, Jesus era um iluminado, Jesus era um ser superior, Jesus era um mestre, e por aí afora. Mas ninguém vai dizer, por vontade própria, Jesus é Deus, ou ele era Deus, ou ele se disse Deus. Mas Jesus não dá essa chance para a gente dizer assim, não, ele não é Deus, ou ele não disse ser Deus, ele é um bom profeta, um bom homem, com os bons ensinamentos. Jesus não dá essa oportunidade para as pessoas dizerem isso dele. Porque ele disse que ele era Deus, ele disse que ele é Deus, e se você está dizendo que ele não é Deus, então você está chamando ele de mentiroso, então ele não pode ser bom, ele não pode ser um grande mestre, ele não pode ser um iluminado, porque ele não está enganando as pessoas. E o julgamento de Jesus é uma das provas que nós temos onde ele confessou a sua divindade. E os próprios juízes que os condenaram, eles declaram isso, eles dizem isso. Então, estamos diante de um impasse. As pessoas querem nos dizer que Jesus Cristo era um homem bom. Mas como ele poderia ser bom se ele estivesse mentindo? Então, Jesus não dá essa chance para ninguém. Ele diz, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós acabamos de ler que ele diz, eu lhes dou a vida eterna. se isso não é verdade, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos embora. Então, as pessoas precisam entender que Jesus não lhes dá essa chance de escolher entre ser um homem bom, apenas, um mestre, um iluminado, um profeta, ou ser Deus. Ou você aceita que ele é Deus, ou você não aceita. Esquece. É um mentiroso, um lunático, um Henri Cristos da vida, como nós vimos aqui. Totalmente maluco. E nós já vimos que Jesus mostrou que ele não era. Nada disso. Oi. 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 Você já teve essa experiência? Não. Eu já tive. Então, até... A pessoa fica coada e ela não tem saída, e a saída é dizer... Não aceito. Não. Então, a pessoa me diz que... Olha, Jesus é bom, ele é bom, ele é bom, os ensinos de Jesus são perfeitos, mas Deus... Ah, não dá. Eu já ouvi isso. Exatamente. Fala, Danilo. Ah. 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 Sim, sim. Ele estava causando, como diz a Andréia aqui. Aham. Com certeza. Com certeza. Então, é isso. A Andréia terminou a aula dela, apesar de eu não pude estar aqui com vocês na última aula, onde ela falou sobre a historicidade, aquela questão das provas internas, das provas externas, que eu não sei se vocês se lembram, porque passou 15 dias já, a gente esquece tudo, mas a Andréia falou, será que isso aí, Danilo, que você está falando, isso que a gente lê aqui, os milagres de Jesus, será que isso é verdade? Eu posso confiar nisso? E ela falou sobre a questão das provas externas e internas que nós temos para justificar a nossa fé, que é isso que nós estamos defendendo aqui nesse curso. Então, esse é o slide que ela terminou, eu só diminuí a foto e aumentei a letra, para ficar mais fácil de ler, de enxergar aqui. Então, nós temos inúmeras provas da existência de Jesus, apesar de muita gente questionar. Talvez a maior delas seja o fato de que, literalmente, milhares de cristãos no primeiro século, incluindo os doze apóstolos, se desprenderam a ponto de dar suas vidas pela fé em Jesus Cristo. Pessoas morrerão pelo que creem ser verdade, mas ninguém morrerá pelo que sabe ser uma mentira. E aí, então, ficou o gancho para o nosso estudo dessa manhã, que é alguém morreria, alguém morreria por uma mentira? Quem morreria por uma mentira? E esse é um ponto também interessante para nós analisarmos, porque as pessoas que desafiam o cristianismo, elas, muitas vezes, ignoram essa questão da transformação dos apóstolos. Se você analisar a vida deles, nós vamos ver isso agora, aqui, hoje de manhã, vocês vão verificar que isso é um testemunho muito sólido, um argumento muito forte em favor das declarações que eles deram, e do que se tornou o cristianismo. Então, como a fé cristã é uma fé histórica, e nós vamos ter que investigar isso, nós vamos ter que nos basear nos testemunhos dessas pessoas que estavam lá, nos testemunhos orais, nos escritos. Porque, como eu já disse aqui para vocês, pessoal, e eu bato muito nessa tecla, existem muitas definições de história, mas tem uma boa, tem uma que eu gosto, que é muito boa, que diz assim, um conhecimento do passado baseado em testemunhos. Então, vou perguntar aqui, vou perguntar para a Meire, sempre para ela. Meire, você acredita que Napoleão existiu? Napoleão Bonaparte, aquele da mão, assim. Você tem certeza? Muito bem, mas você já viu ele alguma vez? Não? Então, mas como é que você sabe que ele viveu, que ele existiu? Pela história. Por quê? Porque pessoas viram, pessoas estavam lá, e pessoas escreveram e falaram sobre isso. Então, essa definição de história, ela tem uma questão muito interessante. Ela tem um probleminha aqui. Qual que é o problema? Precisamos verificar se quem está dando testemunho é digno de crédito. Se ele está falando a verdade, ou se ele está inventando, ou se ele está querendo enganar. Então, a mesma coisa se aplica ao cristianismo. O cristianismo, tudo que nós temos de conhecimento do passado, ele está baseado em testemunhos. Agora, o que nós precisamos perguntar é o seguinte, será que esses testemunhos, eles merecem a nossa fé? Que nós creiamos? Nós podemos confiar que estas pessoas que seguiram a Jesus, eles transmitiram isso com correção? Eles tiveram cuidado em dizer-nos a verdade? Um dos motivos, então, pelos quais nós podemos confiar no testemunho destas pessoas, principalmente dos discípulos, em relação à ressurreição de Cristo e em como eles creram que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, é o fato deles terem transformado as suas vidas. E eles morreram por causa disso. Eles enfrentaram a morte por causa disso. E, gente, não foi qualquer tipo de morte, não. Isso aqui é tradição e história. Mas vocês podem ver aqui. Pedro foi crucificado. E, segundo a enciclopédia britânica, Origines escreveu, num testemunho histórico, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque ele se dizia indigno de ser morto, da mesma forma que o Cristo. Então, ele foi, segundo Origines, foi crucificado de cabeça para baixo. André, crucificado. Tiago, morto à espada. João, morte natural. Aqui também existe uma tradição dizendo que João, que escreveu o Apocalipse, ele estava velhinho já, lá preso na ilha, mas dizem que, no final da vida dele lá, jogaram ele dentro de um caldeirão de água fervendo lá, para ele morrer logo de vez. Isso, não sei se tem veracidade, mas foi talvez o único, acho que o único dos apóstolos que teve uma vida mais longa. Ops, apertei o botão errado. Felipe foi crucificado, Bartolomeu, Tomé, Mateus, morto à espada, Tiago, crucificado, Tadeu, morto por flechas, Simão, zelote, crucificado, Tiago, irmão de Jesus, foi apedrejado, e Paulo foi decapitado. Então, muitas pessoas morreram por mentiras, mas eles acreditavam que aquilo que eles estavam morrendo era uma verdade. Hoje você tem os muçulmanos lá que se explodem todos, crendo que, quando eles vão chegar lá em cima, eles vão ter 70 virgens, não é isso? Para eles, a gente acha até piada, está engraçado isso, mas, para eles, isso é muito sério. Nós precisamos respeitar. Você jamais vai rir na frente de uma pessoa que falar isso. Mas, eles estão se explodindo, explodindo os outros, achando que estão fazendo o maior bem. Fala, Meire. Essa cara de cavalo que comeu jornal. Na história. Isso, isso. Nenhum deles, nenhuma delas está na... Isso é história. Então, é história. História. Isso que é. Como é que a gente acredita? Nós, todo mundo, acredita. Histórias que se entendem normais não acreditam em histórias que estão na Bíblia. Se todos são livros. É por isso que nós estamos aqui falando isso. Dois pesos, duas medidas? Não pode. A Bíblia foi escrita por homens. Também foi escrito por homens. Napoleão, por exemplo, foi escrito por homens. Exatamente. Por que não vale? A Bíblia não. É. Exatamente. É porque nós temos aqui uma questão espiritual. Não podemos esquecer disso. Se você crer no que está escrito na Bíblia, isso tem uma consequência inerente à sua vida. Você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que se decidir por Jesus. E isso vai trazer consequências. As pessoas não querem. Lembra de Romanos 1? Homem preferiu dar crédito à mentira de Satanás do que à verdade de Deus. O homem está a todo momento dizendo, não, Deus é mentiroso. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu que sou bom. Eu quero traçar o meu caminho. Eu quero ser o comandante da minha vida. Porque eu sei tudo. O que mais? Eu acho que quando as pessoas leem a Bíblia, isso é o que eu faço com muita coisa. Você não tem certeza que as pessoas que escreveram isso na Bíblia foi inventado ou não? Então, mas como que isso poderia ser inventado? Vamos pensar o seguinte. Se a ressurreição não tivesse acontecido, você acha que os discípulos saberiam ou não saberiam? Saberiam. Esses homens, em particular, eles não poderiam ser enganados. Eles estavam lá. Agora, será que eles morreriam por uma mentira? Dessa forma? Sabendo que aquilo era uma mentira? Eu acho que seria muito difícil nós termos um grupo de pessoas, em qualquer ponto da história, dispostos a morrer por uma mentira, se soubesse que aquilo era mentira. Morreram todos. Agora, pressiona uma pessoa para ver se ela muda de opinião ou não. Tortura, condena a morte. Se for mentira, então, é ou não é, gente? Você morreria por uma mentira sabendo que aquilo é mentira? A primeira coisa que eu ia falar, não, então, isso é mentira. Me deixa vivo aqui. Esse é um argumento forte. O senhor, Antônio, o senhor ia falar? Voltando. Voltando. E o pior é que é virgem. Então, haja mulher virgem, não é, senhor Antônio? Pois é, não é? Vai ser difícil, não é? Então, vamos lá. Meire, respondendo a tua pergunta. Assim, vamos raciocinar em cima do que a Meire colocou. A gente vai crer nesse pessoal? Será que eles são dignos de crédito? Como é que a gente vai agir em relação a isso? Primeiro lugar, eles foram testemunhas oculares. Vamos ler, segundo a Pedro 1,16. Esses textos já foram lidos com a Andréia domingo passado, mas a gente precisa reler. Domingo retrasado, não é? Segundo Pedro 1,16. Olha o que o Pedrão está falando aí. Quem lê para mim? Porque não nos demos a conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, teríamos fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós fomos testemunhas oculares. Nós não estamos inventando isso, gente. Isso não é história da carochinha. Não é conto de fadas. Não é fábulas engenhosamente inventadas. E eu acho muito interessante. O Espírito Santo é perfeito, porque ele coloca as palavras perfeitamente. Engenhosamente, para mim, aqui é uma palavra muito bem colocada. Porque, para inventar tudo isso aqui, tinha que ser uma coisa muito engenhosa. E o Pedrão está falando aqui assim, não, eu estava lá, eu vi. Eu estava lá, eu vi. Deixa eu ver uma coisa aqui. Oi. São os manuscritos que nós já estudamos aqui. As cartas dos apóstolos e todos os evangelhos foram passando de geração em geração, em cópias, e que chegaram até hoje. Até nós. Certo? Se você fizer um estudo sobre os manuscritos, você vai verificar que os manuscritos... A Andréia falou isso aqui, na aula passada. Você estava ou não? Estava? Aqui, olha. É que eu não estou com o slide pronto aqui, mas nós temos... Não sei quantos mil cópias dos manuscritos do Novo Testamento. O Novo Testamento são os livros com mais cópias que temos de toda a história. Não tem nem como comparar a quantidade que nós temos do Novo Testamento com os outros escritos seculares. Mais de 20 mil. Eu acho que é 25 mil. No livro Mais que um Carpinteiro tem esses números. Então, nós podemos ter certeza que essa carta, ele está escrevendo para as igrejas, o Pedro. E isso chegou até nós porque foi preservado por Deus. E nós temos as cópias que chegaram até aqui. Oi? E uma das coisas que a gente fala é que todos os apóstolos foram comprovados. Então, o que a gente fala foi comprovado como aconteceu naquela época. A história é que o que a gente fala controla o que é a gente fala. Só que as pessoas aceitam a parte que a gente fala. E quando chega na parte que a gente fala, ele já não é bem. Então, o que... É, então, o que... Exatamente. Eu já dei uma aula aqui sobre arqueologia, mostrando que tudo isso está sendo comprovado historicamente. Próximo texto. Primeiro João 1, de 1 a 3. Virando a folha aí. Pode ler. Pode ler. E a vida que nos ensinou e não nos ensinou. E ela já nos ensinou. E a vida eterna qual estava com o Pai e nos foi nos ensinou. E o que temos visto e ouvido anunciando também a nós outros para que o Deus igualmente não tenha mais comunhão com o outro. Ora, nossa comunhão é com o Pai então nós temos aí mais um testemunho muito claro. João dizendo assim, eu estava lá, eu vi. Esse é o meu testemunho. Eu não estou inventando isso aqui. E ele diz lá no final do seu evangelho, em João 20 e 30, ele diz, olha, o Senhor Jesus fez muitos outros milagres. Eu até coloquei aqui. Jesus fez muitos outros milagres que eu não consigo escrever aqui. Mas estes que ele fez foram sinais para que nós creiamos. Quem achou, lê aí para mim João 20 e 30. Pode ler, Sr. Antônio. O que é sinal? O que é sinal? Alguma coisa, uma marca, uma coisa para mostrar para nós que aquilo é verídico diante do que você está falando. Não é isso? A Bíblia diz que o judeu pede sinal e o gentil sabedoria. Eles precisavam dos milagres. eles precisavam entender que Jesus é Deus, era Deus, era o Messias através das coisas que ele estava fazendo. E Lucas de 1 a 3. pode ler. Quem está falando aqui não é nenhum debilóide, nenhum ignorante, mas é um médico. E ele está falando assim, olha, depois de uma curada investigação de tudo desde a sua origem, eu resolvi escrever. E Lucas é o que dá mais detalhes, porque ele era um cientista. Poderíamos dizer que ele era um cientista da época. e lá em Atos, ele confirma isso, Atos 1 de 1 a 3 também. É o mesmo Lucas escrevendo. Olha as palavras de Lucas aí. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, olha aí, com muitas provas incontestáveis. Por que que estas provas não valem? Porque é da Bíblia? Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, é isso. Aí eu pergunto, você já foi testemunha de alguma coisa que depois você teve que contar para alguém? Eu não sei se alguém aqui já teve que comparecer perante um tribunal. Teve, seu Antônio? e aí? Acreditaram no Senhor? Não precisou quase falar nada. Ah, essa é fácil. Essa é fácil. E as pessoas acreditaram em você? A gente fica bravo quando as pessoas não acreditam no que a gente fala. É verdade? Você está me chamando de mentiroso? Você não está acreditando em mim? mas é isso. Então, quando nós vemos que os apóstolos defendendo a questão do evangelho, eles não diziam assim, olhem, nós vimos isso, nós ouvimos aquilo. Mas eles também, em determinados momentos, eles falavam assim, vocês sabem do que nós estamos falando? querem ver? Atos 2, 22. Quem está falando aí é Pedro. Olha o que ele diz aí. varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Nós não estamos só falando, ah, eu vi, ah, eu estava lá, vocês também estavam, vocês também viram. Querem ver o apóstolo Paulo? Atos 26. Atos 26. Versículo 24. Alguém quer ler para mim? Você está louco, Paulo? O que é isso? Ficou maluco. Continua. Continua. Olha a ousadia de Paulo. Até aí está bom. Até o 26 está bom. Olha a ousadia de Paulo. porque ele falando assim, não, eu não estou louco, não. Eu estou falando para o rei porque o rei sabe dessas coisas. Agora, imagina você chegando e contando uma coisa e a pessoa falando assim, não, isso aí não tem nada a ver e você fala assim, tem porque você estava lá, você também viu. Se isso não for verdade, olha o perigo que você está correndo. Quando você fala assim, não, você também sabia disso. Se a pessoa não sabia, você está correndo um baita de um risco. E aqui eles estão dizendo assim, olha, o que nós estamos falando. Nós vivemos, nós vimos, mas vocês também viram, vocês estavam lá. Oh, rei, você também sabe de tudo isso que eu estou falando. Vocês já pensaram o que seria dele se não fosse verdade? Acabavam com ele. Se você dá um testemunho falso desse, meu amigo, você está frito. Mas os opositores de Paulo e de Pedro tiveram que engolir aquilo, goela abaixo. Porque eles não estavam mentindo. Não tinha como provar que eles estavam mentindo. Justamente porque eles não estavam mentindo. Eles mudaram totalmente o seu comportamento. Vamos ver Marcos 14, 50. Eles quem? Os testemunhos que nós estamos analisando, não é, pessoal? Nós estamos falando aqui do momento da prisão do Senhor Jesus. O que acontece com os discípulos que estavam com ele? Versículo 50. Então, o que aconteceu? Ué? Ele não é o Messias? Não é o nosso rei? Não é o Salvador? Quando Jesus morreu, os discípulos pensaram assim, acabou tudo. Puxa vida, a gente tinha tanta esperança que agora ia acontecer, que a gente ia pegar esses romanos aí, olha uns cacete neles e, ó, botar eles para correr. Mas está lá, morreu. Acabou. Lucas 24, 11. Contexto. Leio 10. Maria Magdalena, Ana e Maria, mãe de Charles. Eu queria ter mais que estavam com elas confirmadas nessas coisas. Que coisas? Elas estavam voltando do túmulo vazio. E aí, o versículo 11, Raquel. Eles não creram. O quê? Ressuscitou? Vocês estão de brincadeira. Isso não acontece. Eu não acredito. Eu não acredito. agora. O Senhor Jesus apareceu para eles. Lembram de Tomé? Tomé, você queria ver as feridas? Está aqui, ó. Põe a mão. Pode pôr. Põe, Tomé, a mão aqui. Qual foi a resposta de Tomé? Senhor meu e Deus meu. E Jesus, ele não fala assim, não, Tomé, não diz isso, não. Ele não repreende a fé de Tomé. Ele repreende a incredulidade de Tomé. Porque, viste e creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Será que Tomé estava enganado? Será que era uma ilusão? Vamos ver o Pedrão? Desculpa, o que aconteceu? Você estaria disposto a morrer por alguma coisa? Por algo? Pelo Senhor Jesus? Deixa para lá. Vamos ver o Pedrão. O Pedrão é muito legal. Lucas, Lucas, Lucas 22. o Pedrão é muito legal. Oi? Pois é, por quê? Por que eles não acreditaram? É, porque, assim como nós, eles eram fracos na fé também. eles também tinham a sua humanidade ali batendo muito forte. É difícil para a gente acreditar num milagre, assim. E eu acho que a decepção deles em relação à morte foi tão grande que eles ficaram meio barata-tonta mesmo. Essa é a minha visão. Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, levaram-o e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E, quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, uma criada, vendo-o, assentado perto do fogo, fitando-o, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não conheço. Ué, esse aqui não é o Pedrão? Senhor, eu vou contigo até a morte. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou não. E, tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é baiano, olha lá, desculpa, é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E, logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Jesus tinha presbícieis. Então, voltando-se, o Senhor, de onde Jesus estava, dava para ele olhar para Pedro. eu não queria ter visto a cara de Jesus nessa hora, não. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele dissera, hoje, três vezes me negarás antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Talvez aqui tenha sido o momento de ter caído a ficha do Pedrão. mas, olha só, Pedro negou o Senhor Jesus por três vezes, depois de falar que, não, eu vou com o Senhor até a morte, cortou a orelha lá do soldado, mas, depois, a gente vê Pedro pregando com ousadia em Jerusalém e dizendo, varões israelitas. Meire, o que transformou a vida de Pedro? Quando ele estava pregando, gente, ele estava pregando em Jerusalém, na frente de todo mundo ali, sofrendo ameaça de morte. E aqui, diante de uma criada, não depreciando, mas, diante de uma criada de dois homens, ele simplesmente disse, eu não conheço. O que mudou? Ionice, agora, ele tinha visto o Senhor Jesus, ele tinha tido uma experiência com o Senhor Jesus. Jesus tinha aparecido para Pedro. Vamos ler, primeiro. Então, mas, por que que Pedro, de repente, estava verdadeiramente disposto a morrer por Jesus? Podemos confiar no testemunho de Pedro ou não? essa é a pergunta dessa manhã. Abram para mim, em 1 Coríntios, capítulo 15. Já? Está meio errado com o meu horário aqui, porque a gente começou um pouco mais tarde, mas tudo bem. Vocês não estão com fome ainda, então a gente vai mais um pouquinho. Eu vou ler os textos mais longos por causa da transmissão da internet. Então, assim, 1 Coríntios 15, de 4 a 11. O apóstolo Paulo, vou ler do 3. 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebim, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha aí, preste atenção nisso. E apareceu a Pedro, está Cefas aí na tua tradução, é a mesma pessoa, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, das quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Interessante que nessa versão aqui não está dando, não está dizendo quem é esse Tiago, mas, se você pegar aqui na minha Bíblia, está escrito assim, foi visto por Tiago, irmão de Jesus, e também por mim, como por um nascido fora de tempo. E Paulo confirmando que Jesus apareceu para Pedro e para mais de 500 pessoas, para todos eles. E João, 7, de 1 a 5, tem uma coisa muito interessante que eu peguei nesse estudo, lógico, o Josh, ele coloca uma coisa muito interessante aqui, a respeito de Tiago, irmão de Jesus. Está falando aqui, vou falar aqui de Tiago. Passadas estas coisas, João 7, 1, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele e os seus irmãos e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se vazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. O que nós estamos vendo aqui? Que Tiago, que era um dos irmãos de Jesus, não acreditava que o seu irmão era filho de Deus. Os irmãos aqui estão demonstrando o quê? Vergonha. Eles estão se sentindo envergonhado pelas coisas que Jesus dizia, pelas coisas que ele fazia. E, provavelmente, as pessoas ridicularizavam a família. Imagina você ter um irmão que sai por aí dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Eu sou a porta. Imagina você ter um irmão assim. Eles ficaram com vergonha. Então, ele fala assim, ô, Jesus, por que você não vai lá para Jerusalém? Vai lá para Jerusalém, faz um espetáculo lá, os seus milagres lá. Agora, alguma coisa aconteceu com esse Tiago, irmão de Jesus? Capítulo 1, versículo 1 da epístola de Tiago. O que ele diz aqui, gente? Alguém leia para mim, por favor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A dor e vida que se encontram na superação e salvação. Tiago, aqui também tiraram, que ele é irmão de Jesus. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele está chamando Jesus Cristo de Deus e está se colocando como servo dele. alguma coisa aconteceu com esse irmão de Jesus que não acreditava, que tinha vergonha porque as pessoas ridicularizavam. E Tiago foi crucificado e foi sepultado, como diz a história, mas ele foi um dos líderes da igreja em Jerusalém, um dos maiores líderes. Desculpa, ele não foi crucificado, ele foi apedrejado por ordem de Ananias, o sumo sacerdote. Isso está lá escrito por Flávio Joséfus no livro As Antiguidades dos Judeus. Gente, o que teria transformado Tiago de um irmão com vergonha, um irmão que era zombado, a uma pessoa disposta a morrer por amor à divindade do seu irmão? Será que Tiago estava enganado? Para mim, a única explicação que nós temos aqui é o fato de que nós lemos lá em 1 Coríntios 15, 7, agora há pouco. E o Senhor Jesus apareceu para Tiago. Eles estavam convictos, eles sabiam que Jesus Cristo tinha ressuscitado. O Michael Green, editor e pesquisador da Universidade de Oxford, ele diz que a ressurreição era a única crença que separava os seguidores de Jesus dos judeus e os transformou em uma comunidade. Poderiam aprisioná-los, açoitá-los, matá-los, mas não poderiam forçá-los a negar sua convicção de que ele ressuscitou ao terceiro dia. Por quê? Eles tinham convicção. Eles se tornaram corajosos. Atos 5, 40, 42. Na minha conta, está faltando cinco minutos. Então, vocês me dão mais cinco minutos. que nós começamos cinco minutos depois das dez e meia. Quem lê para mim Atos 5, 40, 42? Atos 5, 40, 42. 2, 40. O que você está Chamando os apóstolos, vai projá-los, ordenando-lhes de não falar que o nome de Jesus e o voltar. E eles se retiraram de serão e de serão e de serão e de serão recolhendo-lhes e seus filhos considerados, dignos de sofrer a prontas por este nome. Que quem é esse pessoal? Que a gente desce a lenha em cima deles e eles ficam contentes. Nós estamos apanhando pelo nome de Jesus. Aqueles que tinham fugido. Mudaram o comportamento. Olha, nós estamos sendo açoitados pelo nome do Senhor Jesus. E eles todos os dias iam no templo, na casa, de casa em casa, e não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. O que mudou? Gente, se esse pessoal fosse enganador, seria muito difícil explicar por que pelo menos nenhum deles cederia sobre uma pressão. Porque você pode pegar um, dois, três, algum grupo e pressionar esse grupo e dizer assim, olha, nós vamos combinar tal coisa. Mas a hora que chegasse lá, na hora de apanhar, será que todo mundo ia manter a fidelidade ali? Com certeza, alguém iria abrir o bico e falar assim, não, eu não vou aceitar essa surra toda por uma mentira, por uma bobagem. Estou acabando. Mais meia horinha só. Como foi que eles se transformaram, quase que da noite para o dia, naquele indomável bando de entusiastas que enfrentaram oposições, cinismos, zombarias, dificuldades, prisão e morte, em três continentes, ao pregarem por toda a parte Jesus e sua ressurreição? É o mesmo indivíduo da outra pergunta. Por que eles iriam morrer por aquilo que sabiam ser mentira? Por que eles iriam sofrer tanto por isso? Uma pessoa pode até estar enganada e morrer por uma falsidade, mas os apóstolos tinham condições de conhecer os fatos quanto à ressurreição de Jesus e, assim mesmo, morreram por isso. Você morreria ou sofreria por uma mentira? Vamos presumir que os relatos escritos nas aparições a centenas de pessoas fossem falsos. Isso é um advogado que está falando. Vocês sabem como é que é advogado. Pergunto, com um acontecimento tão alardeado, você não acha razoável que um historiador, uma testemunha ocular, um antagônico tivesse documentado para todos os tempos ter visto o corpo de Cristo? O silêncio da história é ensurdecedor quando se trata do testemunho contra a ressurreição. O que esse Tom Anderson, ex-presidente da associação, dos advogados de tribunais da Califórnia, está perguntando, está questionando, é o seguinte, ao longo de todo esse tempo, gente, não apareceu nenhuma prova contrária. Será que não tinha? E olha que eles tentaram. Vamos ler Mateus 28? Começou a ler desde lá do início. Mateus 28, versículo 11. E indo, elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera, reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e os roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. eles recebendo o dinheiro fizeram como estavam instruídos. Essa versão derrugou-se entre os judeus até o dia de hoje. Vocês se lembram como que Jesus foi colocado diante de um túmulo, dentro de uma caverna, com uma pedra enorme. Os soldados ficaram ali guardando justamente para que não acontecesse essa questão de alguém lá roubar e inventar isso. Se isso fosse uma mentira, era um prato cheio para eles. para eles dizerem assim, olha, isso foi inventado. Será que alguns daqueles que viram o Senhor Jesus, eles não diriam assim, aquela versão que eles inventaram lá é a que é a verdade? Eles roubaram o corpo. Agora, onde está o corpo? De vez em quando a gente vê na mídia alguma coisa a respeito disso. Agora, para vocês pensarem e para casa pensando, é bom usar um pouquinho a cabeça. Quanta credibilidade merecem os discípulos por terem oferecido a própria vida em confirmação de sua fé? Será que eles poderiam fazer alguma outra coisa para mostrar essa sinceridade? Além da morte deles? Então, eu creio, eu creio que o testemunho dessas pessoas o testemunho delas é verdadeiro e elas documentaram isso e escreveram isso. E uma coisa muito forte para a gente poder ter como argumento é a questão da morte deles. A transformação que foi na vida de cada um deles. de covardes fujões para intréptos pregadores dizendo vocês têm que acreditar, vocês precisam crer, vocês precisam se arrepender, porque nós matamos o Messias, nós matamos Jesus Cristo, mas isso teve um propósito. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. São testemunhos muito fortes, são argumentos muito fortes. Tenham todos uma semana muito abençoada em Jesus Cristo. Amém?